Promoção bem good, carregador automotivo solar, para você que deixa o carro muito tempo parado, não ficar mais sem bateria. Link na descrição. E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e agora eu vou falar o top 5 dos carros que você consegue comprar com até 4 mil reais, que não sejam bombas, né? Apesar que eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui já no começo do vídeo, você não vai conseguir comprar uma Ferrari com 4 mil reais, tá? Então vai ser carro básico e meio antiguinho, tá? Então o estado talvez não seja lá aquelas coisas. São carros que você vai conseguir usar, tá? Mas que não vai ser lá aquelas coisas, tá? Carro quebinho, estado emergencial, mas você precisa de um carro que só tem 4 mil reais. O que você compra com isso que você vai tentar evitar o máximo possível de ter dor de cabeça, tá? Então segue a lista. Mas antes de tudo, dá um confidinho embaixo no link do site do Marcelinho Special Parts. Lá você encontra de tudo para preparação e eles também tem atendimento via WhatsApp. O número do WhatsApp também tá embaixo na descrição. Então dá um like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar nós temos o Fiat Palio. Provavelmente você só vai conseguir uma versão bem básica, tá? Provavelmente um EDX, alguma coisa um .0, tá? Que já não seja lá aquelas coisas. Mas às vezes o cara tá pedindo 5 mil, você chega com 4 mil na mão assim no dinheiro, o cara provavelmente aceita a entrega, tá? Então o paliozinho ficou bem que ficou bem em cima da lista, assim. Quase não dava com 4 mil. Mas com 4 mil dinheiro na mão, assim, você consegue. Em quarto lugar nós temos o Golzinho Quadrado. Pois é. De preferência pra pegar o com motor AP, tá? Você só vai achar nessa faixa de preço o carburado, tá? Obviamente, porque você só vai conseguir se injetar se fosse o GTI, GTI, tem esse preço completamente fora, né? Então a gente tá falando de carrinho carburado. Então se prepare, talvez tenha que dar uma regulada, alguma coisa assim, tá? Aqueles problemas que carros carburados têm, tá? Então dê preferência pro AP, evite o CHT ao último, tá? Se você tem a opção de pegar o AP e que é bem melhor, não tem pra que você pegar o CHT, tá? Então dá um pedinho que você consegue pegar um até uns 4 mil com tranquilidade. Em terceiro lugar nós temos o Monza e o Cadete. Nesse vídeo específico eu resolvi colocar ele junto, porque basicamente é a mesma mecânica e tal. O que vai mudar? Se você quer um carro um pouco mais compacto, você vai pegar o Cadete. Se você precisa um porta mais um pouco maior, você vai pegar o Monza, tá? Tenta pegar um injetadinho, tá? Você consegue pegar já um injetado nesse valor. Evita o carburado, né? Se dá pra evitar, tenta evitar. Provavelmente vai ser um bico só, mas é uma injeção que se ela estiver bem em dia, bem arrumadinha, nesse caso, tá? Era uma injeção que funcionava relativamente bem. Só que o consumo dele é meio alto, então isso não tem muito que fugir, né? Você vai economizar um pouco no valor do carro, mas vai gastar um pouquinho mais no combustível. Ela tem que ver se vale a pena você pegar um GM. Em segundo lugar nós temos o Escortinho. Pois é, mesma coisa do Gol Quadrado. Tenta pegar o com AP, tá? Isso já é um pouco mais difícil de deixar o com AP, a maioria é CHT, tá? Mas se tiver um CHT em bom estado, legalzinho, aí já vale um pouco mais a pena de pegar o CHT do que em relação a pegar o CHT no Gol, tá? Os Escortinhos do CHT saem um pouquinho melhor do que o Golzinho do CHT, tá? Então é um motorzinho que até dá pra se virar, se tiver em bom estado dá pra rodar, tá? Então se você achar um Escortinho do CHT, compra que muito provável você não vai ter dor de cabeça, tá? Mas dê preferência pro AP, tá? Agora na questão de injetado ou carburado, vai ser difícil você achar um injetado, mas se achar, cara, agarre ele, porque a maioria que você vai achar por aí vai ser o carburado. E em primeiro lugar nós temos o... Diga aí embaixo, que carro você acha que tá em primeiro lugar nessa lista? Deixa o like e diz aí embaixo que carro que é que está em primeiro lugar nessa lista, na sua opinião. Diga aí, disse? Dê like. Então vamos falar, é o moninho, né? O carro das firmas, não tem jeito, esse carro é barato de comprar, é barato de manter, tá? Então você pode comprar com tranquilidade. Mesma coisa dos outros, tá? Tirando o Palio, que eu acho que não existe carburado, pega, tenta pegar a versão injetado, tá? Tenta, faz o possível, nem que seja um bico só, evite carburador, tá? Carburador é mais pra carro histórico, relíquia, coisa assim, tá? Pro dia a dia. Hoje em dia o carburador não atende mais. Mas é até legal fazer um vídeo, né? Se você quer que eu faça um vídeo aí falando por que que eu não sou tão a favor de usar o carburador hoje em dia, tá? Deixa o like aí que eu faço um vídeo falando um pouquinho das diferenças do carburador para a gestão eletrônica, né? Tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, tá? Mas é isso aí. Paliozinho, compra que é um tanquinho de guerra. Com certeza ele merece o primeiro lugar da nossa lista. É isso aí, esse foi o vídeo. Se você não concordou com algum carro que está nessa lista ou acha que faltou ter algum carro, é só deixar aí nos comentários que eu dou uma olhadinha. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!